Esse vídeo é sobre o pós-ENEM. O que você pode fazer com a sua nota do ENEM? Oi, pessoal! Tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o ENEM 2020. Se você perdeu o primeiro vídeo, já vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Falei três dicas essenciais para o dia da prova. E hoje a gente vai falar sobre o pós-ENEM, gente, que é também muito essencial. A gente tem várias possibilidades, que não é só o SISU. A primeira coisa que eu acho que você deve estar perguntando aí é, Mona, eu posso usar minha nota do ENEM para entrar em qualquer universidade do país? Infelizmente, a resposta é não, gente. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Cada universidade tem liberdade para escolher como é o processo seletivo. Mas, hoje em dia, a maioria das universidades públicas já aceitam o ENEM pelo SISU. Onde eu posso usar minha nota do ENEM? Tem três formas principais e outras alternativas. O método principal é o SISU, né, gente? Que é o sistema unificado que você vai colocar a sua nota e vai concorrer a maior parte das universidades públicas do país. Nesse sistema tem várias regrinhas para você utilizar. O edital e as datas do SISU desse ano ainda não saíram, porque provavelmente vai ser só março e abril. Quando sair, eu vou fazer um vídeo dedicado só para o SISU. Mas, se você já quiser entender mais ou menos como o SISU funciona, tem um vídeo aqui no canal só sobre o SISU. Vou deixar aqui também nos cards e na descrição do vídeo, tá bom? Então, o primeiro método é o SISU, que todo mundo tem que colocar a nota lá, porque, afinal de contas, são as universidades públicas do Brasil. O segundo método é o PROUNI. Com o PROUNI, gente, você consegue concorrer a vagas em universidades particulares do Brasil, por meio de bolsas. Então, é um programa do governo que fornece bolsas em universidades particulares. A data de inscrição do PROUNI já saiu, é do dia 12 a 15 de janeiro desse ano. O que foi um grande choque, porque o Enem não vai nem ter sido aplicado ainda. Então, infelizmente, para concorrer ao PROUNI e o FIES, que eu vou falar mais para frente desse ano, não dá para concorrer com o Enem desse ano, que é uma grande palhaçada, né? Mas, seguimos aí, né? Culpa desse governo. O terceiro método é o FIES. O FIES, gente, é um programa de financiamento do seu curso em universidades privadas. Já tem data também do FIES, que é do dia 26 a 29 de janeiro. Você já vai poder se inscrever para o FIES. Coloquei os três sites aqui na descrição para facilitar a vida de vocês, tá bom? Mas, gente, dá para usar a sua nota do Enem também de outras formas, tá? Tem algumas faculdades que aceitam diretamente a nota do Enem como uma das formas de ingresso. E também tem programas privados de bolsas de estudo usando a nota do Enem. Então, pesquisem, tá? Pesquisem, olhem na internet. Vou deixar também tudo que for de site de link para vocês na descrição. Outra pergunta super comum. Mona, posso usar a minha nota do Enem como certificado do ensino médio? A resposta é não, gente. Essa possibilidade existiu até o ano de 2016, mas agora já não é mais uma opção. A partir de então, quem tiver 18 anos ou mais e quiser tirar o certificado do ensino médio, tem que fazer uma prova desse seguinte exame com o nome mais gigante do Brasil. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então, é por aqui que vocês podem tirar o seu certificado do ensino médio. Me conta aqui nos comentários qual dessas opções que vocês estão pensando em prestar. Sisu, Fies, ProUni. Me conta aqui embaixo que eu quero muito saber. E fica de olho para o próximo vídeo da série, tá bom? Que é Respondendo Perguntinhas do Enem. E aproveitando, se você tiver alguma dúvida, já comenta aqui, porque eu vou gravar um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. É isso, espero muito que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!